Fala aí Barbie, chegamos na praia todos unidos novamente Olha só, eu tava pensando uma coisinha aqui com os meus cabelos loiros Sabe, eu tava reparando que você é uma pessoa tão boa de coração, louco E eu acho que eu me apaixonei por você Saber se você quer namorar comigo Só se você me prometer que não vai me trair Eu te prometo, a gente vai ter uma relação saudável, jamais tóxica Cuidado aí, hein? Olha pro lado, olha pro lado! O Homem-Aranha! Toma! Volta aqui o Homem-Aranha! Gente, deixa o seu joinha no vídeo, se inscreve no canal Não traz sua namorada, seja respeitoso, faça dieta Yes! É, faça tudo pra sua família! Através do Aranha-Verso Amém Glória a Deus! Ela deve estar tremando alguma coisa contra nós, homens Eu acho que não Olha, a Barbie é feminista E ela tá querendo matar a gente só porque Acho que a gente é homem Eu acho que a gente vai ter que armar um plano pra derrotar a Barbie Ela vai jogar uma bomba aqui Fala baixo! Eu duvido que ela vai jogar uma bomba aqui Ela não é maluca? Será? Olha Ela tá tranquila lá em cima E ela... Ela caiu! Ih, ela não pode... Foi tão linda essa situação Você salvou o Bebê-Aranha Mesmo ele estragando a sua corrida Viu? Às vezes a gente tem que abrir mão das nossas coisas Pra salvar o próximo, né, Bebê-Aranha? E o Dominique Toretto, ele rouba dos pobres Pra dar pra família dele Porque a única coisa que importa pra ele é Family E agora, eu quero fazer uma coisa mais divertida Vamos levar o Toretto para conhecer O Unicorn Como que é, Bebê? É aquele... Olha só, Bebê-Aranha Onde é que você tá aprendendo essas coisas, hein? Eu nunca te ensinei isso, nem seu pai Olha só, é melhor a gente ir encontrar o Homem-Aranha Porque o Peter já deve estar lá na casa dele Vamos lá e falar tudo isso que aconteceu E falar que ele é um corno Porque você beijou o Dominique Toretto Olha, olha aqui A gente tá no encontro de carros radicais Peraí Galera, eu quero pedir uma coisa Esses carros são lindos Mas cadê o Toretto? Ele ama carros O Toretto? Eu não faço ideia Calma aí, cada um... Olha o Toretto aqui Gente, o Toretto... Barbie, vem cá Ele tá com medo do Homem-Aranha Porque... Toretto! Toma! Pronto, ele ia me bater Ele ia me bater Peraí, a Barbie tá em outro mundo O que que foi, Barbie? A Barbie tá chorando, Barbie Por que a mulher não chora ali na frente? Olha aquilo ali na frente Não aceito Eu posso trair, mas não posso ser traída Que lógica é essa, Miles? Conta pra mim Meu Deus, Barbie Você tá triste porque o Homem-Aranha Tá pegando a Arlequina ali na tua frente E você também é uma corna Eu acho que vocês foram feitos um pro outro Viver uma vida inteira de correria De correria E viver uma vida inteira um traindo o outro Como dois fracassados e sem caráter Tudo que a gente planta, a gente colhe, né? É, gente Essa é a lição que vai ficar pra nossa aventura de hoje Se você tem uma namorada ou namorado Respeite Ficar dando beijos Vocês têm sete anos E o que você pode fazer? Aí, Miles Essas crianças estão se beijando tão novo Dá uma lição pra eles Pode deixar, tio Aaron Tá tudo certo Vocês ouviram o tio Aaron, né? Olha só O Peter Parker me deixou responsável por vocês, entendeu? E eu tenho que ser tipo um pai Quem disse? Eu sou mais alto que você E você nunca vai mandar em mim Sim Mas, ah Me manda na gente Eu mando em vocês hoje Só porque eu tô sendo o babá de vocês Já assistiram aquele filme, o Babá Fada? Gente que tá assistindo o vídeo Vai deixando seu joinha Compartilhe o canal E comenta uma nota de 0 a 10 Pro meu novo traje de Miles Morales Tira essa bomba da sua mão Não, olha só A qualquer momento ela pode cair Bebê, essa bomba não é uma bomba normal É uma bomba de multiverso Se você deixar ela cair no chão A gente vai pra outro universo Do Homem-Aranha E você vai voltar pro teu mundo chato? Porque esse é o mundo dos bebês-aranhas Quer saber? Não, não Esse não é o mundo dos bebês-aranhas Ganhar no chão Ganhar no chão Ganhar no chão Ganhar no chão Ah, ah, ah Peraí Maninha Peraí Filho Filha Peraí Você tá quieta, maninha Na verdade você é minha namorada Cara, vocês ficaram adultos Sim, olha só Eu tava beijando ela Uau Eu tô muito gatinha Mas pera Eu tô com uma cólica na barriga Por que que eu tô sentindo cólica? Eu não faço a menor ideia, gente Eu só sei que tem um cara ali Ei, 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 ei O motoqueiro Guairo Morales O que que a gente vai fazer? Eu não faço a menor ideia Eu tô com uma roupa super ridícula A gente deve ter vindo parar num multiverso E olha onde a gente tá Tem um carro aqui, pessoal Eu tenho uma máscara de maluco Será que ele tá aberto? Ele tá arriscado pra caramba Deixa eu ver, deixa eu ver Uau, tá aberto, tá aberto Entra aí, entra aí Vamos entrar Entra a minha namorada E eu vou correr de vocês Ela não é a tua namorada Claro que é Eu tava beijando ela Vocês não podem beijar Vocês não Vocês querem ficar sendo adultos Mas vocês não podem ser adultos ainda Porque vocês são crianças Agora vamos entrar no carro E ir a alguma festa Vocês já eram O carro é meu Não, tu não tem idade pra dirigir Você não tem idade pra dirigir Vai te pegar Perfeito Filha, a tua irmã tá quieta demais, não tá? Papai, eu adorei esse multiverso Mas a minha hipólita não passa Ai, eu quero voltar essa criança Não, vocês não vão voltar essa criança Agora que vocês estão aqui Vocês têm que aprender a ser adultos A gente vai ter que encontrar uma festa Que tá rolando por aqui De algum cara Deixa eu ver É por aqui, ó Entra, entra nesse carro Vê se tá aberto Vê se tá aberto Tá na mala? Tá na mala, mano? Não, tô no lado do carro Peraí, peraí, peraí Já é, já é Filho, filho Filhos, cadê vocês? Vocês estão aqui? Tô aqui Tá presa aí? O que tá acontecendo? Cadê o teu irmão? Não sei, eu tô presa Eu quero levar esse moleque no hospital Aqui, ele morreu Nossa Pô, podemos rachar? 2 mil Vamos rachar nós 3, 2 mil Fica filé A minha beleza paga? Bestinhas! Parem com essa palhaçada Vocês não têm idade pra isso Vocês não têm idade pra isso Eu vou pegar vocês, seus bandidos Ai, cadê? Manda! Sai! Volta aqui, criançada Volta aqui! Vai só por cima, seu caixa! Eu vou pegar vocês, seus bandidos! Papai, não! Não! Errou! Eu te dei o pé do seu popó! Eu não vou deixar isso acontecer! Não, cara! Você não pode mandar pro meu pai! Ai, meu Deus do céu! Esses pilares! Pera, pera, pera! 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 Não! Volta aqui, seus caixinhos! O caldo impou! O caldo impou! Eu me engano! Eu me engano! Eu me engano! Eu sabia que vocês iriam se render! Vocês não têm idade para ficar dando... Toretto me leva pra uma corrida com os... Ei, 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 seus bandidos! Pode parar, Toretto! Não fala assim do meu namorado! Porque agora eu estou namorando o Toretto! Ele vai me levar pra uma corrida esportiva! O Dominique Toretto do Velozes e Furiosos e a nova Barbie! Que vai sair filme! Eu não tô acreditando nessa palhaçada, Bebê-Aranha! Ele escoltou meu coraçãozinho, né, Toretto? Vem cá, papai! Vem cá, papai! Eu não sou seu pai, maluco! Eu sou seu babá! O seu pai é o homem... Ele tá falando, ó! Ele é... O seu pai é o homem areia Peter Parker! Eu sou o Miles, ok? Verdade! Olha, Miles, Miles! Ele é a namorada do meu pai e tá ficando com o Toretto! Ele é a namorada... Quer saber? Eu acho que o seu pai é um boi! Quem que eu sou? Quem que eu sou? Quem que eu sou, Miles? Quem que eu sou? Você! Quem que eu sou? Você! Quem que eu sou? Você é o Bebê-Aranha, tá me entendendo? O Bebê-Aranha! É o Bebê-Aranha! Não! Ele é invencível! Ele é invencível! É claro que... Que forte! É claro que ele é invencível! Você nunca assistiu Velozes e Furiosos? Esse cara já pegou mísseis, já fez de tudo, né, Toretto? Olha só, pessoal! O Toretto, ele gosta de família e de corrida! Então nada melhor do que nós apostarmos uma corrida pra ver qual família vai vencer! Se vai ser eu e o Toretto ou se vai ser o Bebê-Aranha e a Barbie! Eu e a Barbie! Eu e a Barbie! Porque as mulheres ganham vantagem! E você é a mulher por acaso, Bebê-Aranha? Eu sou criança! Tudo minoria! Vem cá, vem cá, Mônio Barbie! Sai daqui, Barbie! É no outro carro! Eu quero saber MW! Não! Não! Não tem marca! Tá, então vamos lá! Toretto! 3, 2, 1, corrida! Vem! Acelera! Eu tô esperando pra sabotar você! Você nunca vai me sabotar, seu bandido! Eu vou vencer essa corrida! O meu nome é Spider-Man e eu tenho uma BMW! Uou, agora não dá, meu Deus do céu! Fica complicado assim, Bebê-Aranha! Ai, calma aí! Não, vou bater, eu vou bater! Ai, droga, droga! Eu quero derrubar você! Não! Eu vou derrubar você! Porque eu sou o Bebê muito mal! Não! Ai! Não pode ser! Coitidinho! Toma! 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 Yes! Toma! Yes! Está vendo? Está vendo? Quem faz mal? Percebe o mal! Peraí, Barbie! O Bebê-Aranha está em apuros! Eu, Homem-Aranha! Homem-Aranha vai ter que salvar ele! Vai lá, Mariscar! Ah! Ah! Perigoso! Ah! 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 Eu vou salvar você, Bebê-Aranha! Deixa eu te puxar com a minha teia! Aqui, segura na minha teia! Vem, 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 vem! Puxa, Toretto, puxa! Ah! Vocês me salvaram! Família é mais importante que tudo, né, Toretto? Yeah! Essa foi mais uma vitória da Família Aranha! Cadê a Barbie? Ela deve estar trabalhando. Você veio? Ai, eu estou tão feliz. Hoje vai ser o dia mais incrível da minha vida. Boa noite. Eu quero te dizer boa noite todos os dias e todas as noites. Eu quero acordar todas as noites ao seu lado. Eu quero casar com você. Eu também. A gente vai perder o nosso bebê. Isso é tão legal. Mas olha aqui. Ninguém, ninguém pode saber, tá bom? Essas crianças não têm idade pra isso. Minha gatinha, eu estou preparada. Você está preparada pra dar o seu primeiro beijo? Eu sonhei com isso todas as noites da minha vida. E agora estamos prontos. Não pode ser. Eu não acredito. Eles estão realmente se beijando. O que eu faço, Miles? O que eu faço? Aaaaaaah! Aaaaaah! Aaaaaah! Me empresta um carro, por favor. Uma moto aí, por favor. Opa, tem gasolina aí, mano? Tem gasolina aí? Tem gasolina aí? Tem gasolina! Eu estou te devendo. Tá bom. Eu não tenho, mano. Não tenho. Eu não tenho. Eu não tenho. Eu não tenho gasolina aí, né? o joinha, se inscreve no canal dos meus amigos e comenta uma nota de zero até dez aqui embaixo. Peraí, eu quero saber como que eu vou sair daqui Gente, vocês são crianças Vocês não são adultos A gente tem que ir embora Tem uma vaca aqui Meu Deus, como é que a gente vai fazer? Tem um cara de rosa Pergunta pro cara de rosa Ele deve ser muito gente boa Ele tem cara de ser muito gente boa Cara de rosa, cara de rosa Como que é que tem aqui? Aqui os meus filhos usaram a granada do aranha-versa A gente abriu um portal pra esse universo daqui A gente quer voltar Aqui, ali, B.A. Vamos perguntar pro médico, papai O médico pode saber O médico, papai Vamos lá, vamos lá Cadê? Cadê o médico? Médico, médico Meu Deus, crianças Vocês ficaram realmente adultos A gente vai ter que solucionar esse B.O. Médico Ei, irmão da recepção Irmão da recepção Recepção Médico Aqui, tem um cara aqui Você é segurança? Fala, irmão Você é segurança? Acorda, tio Acorda Tio, acorda Ele não acorda, papai Ai, 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 tem um caralho aqui Pô, tio tá in-liner Pessoal, pessoal, me ajuda aqui Tio, 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 tio Me ajuda aqui na moral Me ajuda aqui na moral Quer te dar uns pega A minha irmã ali É, papai Peguei o carro, papai Basta, basta, basta Tem um cara aí, tem um cara aí, tem um cara aí, filho Sai do P2, sai do P2 Sai do P2 Sai do P2 Entra, papai Esse cara é rondola, mano Rondola Rondola do caralho Pô, rondola, rondola Sai do carro, rondola Sai do carro, rondola Sai Volta a G Vai, maninha Vai, maninha Vai, filha Vai, filha Tá no carro, filha Não, não Vai, vai, vai Seguimos Ô, seu rondola Ô, seu rondola Tem um cara aqui O cabelo rosa O cabelo rosa, tá aí? Yeah Vamos trollar ele Seu polícia Invadiu o meu carro Seu polícia Seu polícia Seu polícia O cara invadiu o carro O cara de rosa O cara de rosa Polícia Polícia O P2 Batiu o meu carro Polícia Invadiram o nosso carro Aqui, polícia Invadiram o nosso carro Aqui Tira o cara daqui Por favor Tira o cara do P2 O cara invadiu o nosso carro Aí, descavou na cabeça Ah, não vou nem Se aclamou na cabeça O carro Cadê o papai? Como é que E os outros que fugiram? Você não vai atrás De aí, não? Tô limpo, né, mano? Posso ralar? Ah, não Você vai guardar o carro? Você acha que eu sou burro? Yeah, recupera Vá, 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 vá Vá, vá, vá Olha, volta, 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 volta Ah, tá quebrado, tá quebrado Tá quebrado Hein, o cara do carro aqui O cara do carro Quer quem tirou na garagem Pra ele descer Mas ele não desce Vamos, vamos na garagem Vamos na garagem A gente fez tirar o cinto Valeu, irmão Ele derrubou o tiro Ele derrubou o tiro O otário Ele derrubou o tiro Cuidado Eu roubo a mão Eu roubo a mão Eu roubo a mão Eu roubo a mão Aaaaaah 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 A IP mudou minha vida, cara Ô índio Você parece um índio Uau, 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 uau Papai, você tá bem? Quer um tratamento? Tô melhorando, filho Eu não posso te tratar, papai Caraca, e esse gesso ali, papai, na perna? Tem um gesso na perna do meu pai Ele quebrou a perna, moço Ele quebrou a perna, meu amor Meu pai quebrou a perna O que que aconteceu com meu pai? Aaaaaah Meu pai quebrou a perna Doutora Tô ficando bem, filho Eu tô ficando bem Doutora Meu pai precisa da sua ajuda Com a sua beleza, doutora Você beijou a tassil Caraca, eu não acredito Que eu perdi a minha vida Da sua namorada, filho A gente vai ter que atratar a sua namorada Um minuto Oi, meu Papai Yeah Tô ficando colorado na cama Yeah Yeah Eu tô no pai gato, papai É, é, é É, é É, é Beijo Dê beijos só neles E namore E seja honesto Não seja igual a essa vaca Ó E aí? Uma pergunta Uma pergunta Se eu plantar meus brinquedos Vai nascer mais brinquedo? Porque o que a gente planta A gente colhe Aqui, ó O que vai nascer aqui pra você, ô Bebê-Aranha? Toma Mas e agora? Agora eu vou lá Agora você tem que dar até os pulos Vamos lá, falar com o Peter lá Vamos, vamos, vamos A gente tem que perguntar pra ele Vamos, vamos Ó Esses carros são Esses carros são roubados, velho Esses carros são roubados Babi Pega um carro e atropela eles, Babi Seja vingativa Acaba com ele Mas ele é meu pai, né? Será que ela vai fazer isso? Duvido Será? Será que ela é surtada? É esse ponto? Meu Deus, ela vai Ela me inspirou o drop Nossa Meu Deus Faz da polícia Pega o carro e faz da... Meu Deus, esse carro aqui tá ruim Cuidado, vai... Vai explodir tudo, vai explodir tudo Corre, 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 corre 에� Por favor Vai para a polícia Bevei É ag TEA RECORakah Andera Vai, PIRIRO, QUIRIRO Maravilha Bevei Que side RECORSE commercio Vai, PIRIRO, quase erpingo Chegada Sigh Letra Olha o seu carro aqui Bora, 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 bora! Vamos encontrar na praia, gente! Vamos encontrar na praia! Mavabra radical!